Vários generais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi Porque não dedurou ninguém Segunda coisa, se esta comissão, com a nossa ajuda, com a nossa pressão, com a nossa crítica Porque nada do Estado funciona sem pressão da sociedade, não é? Isso não vem com essa paleta que é o governo Dilma, que é Lula, que é não sei o que, que é pessoal Não é isso tudo, são vários, você entendeu? Mas sem a sociedade, sempre vai ser uma versão de uma elite que eventualmente esteja no governo Então é por isso que os comitês, as comissões locais, a pesquisa acadêmica, os historiadores Eles contribuem fundamentalmente para a construção dessa verdade histórica Sem isso, essa comissão não pode chegar onde nós gostaríamos disso Então, veja bem Como é que nós vamos saber a verdade do que aconteceu com o Rio, com o Suárez e o Gássio? Eu já li, li o Capitane, né? Estava me lembrando do Capitane Eu li o inquérito, o policial militar, que eles tiveram Li o alto, entendeu? Eu estava falando alto, eu li o alto Porque eu já falei aqui, eu não sou gente falando, mas sou linharense Fedeleu, do bairro de Linhades, né? Então eu digo para vocês o seguinte, tenho muitas dúvidas do que aconteceu ali Tenho muitas dúvidas Então essa dúvida eu gostaria de ter esclarecido Mas não é só ela não Eu quero saber que no dia 11 de abril de 1969 A Polícia Militar de Minas Gerais foi prender um bombeiro da corrente Lá em Tio Botão Logo depois nós soubemos que ele foi fuzilado Aí foi lá porque tentou fugir Mas é que para nós Um cidadão que é um jovem Um jovem de origem operária, entendeu? E ele estava chamado, entendeu? Diz que tentou fugir do lugar E depois a morte aconteceu em outro lugar Entendeu? Segundo o próprio Gilmaro Investigou Marilanda Vocês conhecem E é o seguinte E a polícia tinha mandato de fuzilamento Um prisioneiro sob sua guarda Ainda que ele tivesse tentado fugir Amanetado Que ele não conseguiu nem Nem dar Sei lá, um pedaço de passos Quer dizer Eu não quero saber a verdade Como é que eles assassinaram o Lucas? Como é que eles assassinaram o Lucas Lá na Futebol Lá na Uberá No Belo Horizonte Entendeu? Literalmente Aqui cortaram o cara Hein? Ah, desculpa Esse é o presidente Quando foi ele Não, não Não tem problema Deixa eu falar Então nós queremos saber disso Não? E queremos saber o seguinte Das centenas de pessoas Foram presas e torturadas E das milhares de pessoas Que foram perseguidas No seu sindicato Na sua associação de moradores Na sua diretório estudantil Você entendeu? No seu emprego Você entendeu? Que foram literalmente Colocados em situação de constrangimento E outra coisa Eu estava respondendo hoje Tem 71 mil processos De amnistia Essa caixa de bandura vai ser aberta Isso vai passar de 100 mil E nós queremos que as pessoas Entrem com o processo de amnistia Você sabe por quê? Não é para virar Como a direita faz Para poder Nos constrangir Então assim Ah, você pode vir a viúva da ditadura Pegando o dinheiro da viúva Pensão da viúva Pensão da viúva Não Não Você entendeu? Primeiro que o dano Que não foi causado No moral ou material É muito maior Do que eventuais reparações materiais Que possam ter Primeira coisa Segunda coisa É que Se nós tivéssemos Os direitos Que nós estamos garantidos Não Nós vamos ter essa caixa Inclusive os direitos Previdenciários Direito do trabalho E tudo Não precisariam de amor O problema é que nós estamos garantindo isso Então Então por quê? Por que vai passar de 100 mil Eu digo para vocês Porque literalmente O número de pessoas Perseguidas A atingir os seus direitos É estar na escala De centenas de milhares Não é de dezenas de milhares Não As pessoas É que às vezes Estão desavisadas Contra os seus direitos A agilidade de justiça e transição Vou falar Uma segunda coisa Que é muito grave Quando eu comecei A correr Entre os nossos mortos Aparecidos Tem 503 processos Na comissão De mortos aparecidos 475 Foram julgados E apreciados Que foram aprovados Pois bem Acontece Que não são apenas Esses 500 Vamos abrir nossa cabeça Quer dizer que a ditadura Matou só 500 Não é não Isto é uma balela Você entendeu? Ela matou muito mais Agora nós não podemos fazer um discurso Pernamente ideológico Que é profissional O cara é bom Ele quer só exagerar Nós estamos em uma fase De verdade O discurso ideológico Não basta Até esse momento Então Lá na Secretaria de Direitos Humanos Nós Nós produzimos Esse livro aqui Esse livro aqui Que alguns companheiros já ganharam Esse livro se chama Retrato de Repressão Política no campo Primeira coisa Que vocês vão reparar Principalmente Os férios militantes E aqui É que aqui Não fala retrato De repressão É repressão Política no campo Isso mostra Que é um conceito novo De como a gente entende De como foi a repressão no campo Que foi um povo diferente Ou muito diferente Da repressão das cidades Segunda coisa Eu fui investigar 1.200 casos De assassinatos E de desaparecimentos no campo Desses Eu selecionei 658 Apenas 46 Conseguiram entrar Na comissão especial De modo desaparecido Que é da nossa secretaria Mas o povo Não tem nenhuma possibilidade Porque a lei Estabeleceu um prazo pequeno Uma funcionalidade Que não reconhecia Quem não era militante Acontece Acontece E o Piel Estava me ajudando aqui Você entendeu Acontece Que eu fui ver Quem são esses Esses 658 Que eu classiquei Como sindicalista Porque era sindicalista De liderança De luta coletiva Seja de luta De nível camponesa De associações De trabalhadores Mais diversas Você entendeu De lutas coletivas Que não tinham Expressão jurídica Sabe o que eu reparei Eu reparei assim Essas pessoas Nenhum Teve reconhecimento Eu só estou falando De modo desaparecido Agora Vocês já viram Como é que a polícia Entrava no campo? Nem os relatos aqui Não me lembra Como é que ela entrava? Entendeu? Era batendo em mulheres Comprando Entendeu? Era fazendo Deslocamento Forçado De populações De comunidades Inteiras Destruindo Suas posses Que eram pequenas Mas eram aquelas Que lhe possibilitavam A subsistência E a reprodução De sua família A reprodução social De suas comunidades E isso nós estamos Dando de barato Só na denúncia social Como é que fez a CPT Muito belamente Que a nossa fonte primária É a condição pastoral da terra E a porta contai Muito beleza Mas só tem que não Não é assassinato do campo Como está no livro É repressão política do campo É um novo conceito E nós estamos levantando a tese E a ministra Bairro Rosário Ela está disposta A encampar isso De que nós queremos Que os sindicalistas do campo São 80 Entendeu? Os assassinatos pela polícia do campo São 176 Entendeu? Com as lideranças de língua São 412 Entendeu? Os padres que foram assassinados São os 15 padres Agente pastoral Irmã Emissionado Essa diversidade de expressões Que existe Pastor Pastor E os advogados trabalhistas Entendeu? Do campo Essa pessoa Olha a nossa lista de oficiais De mortos oficiais Não tem nenhum deles Só tem Só tem Aqueles militantes históricos Ou que ele militava No PCB No PCdoB No PCR Se ele não foi Na guerrilla do Araguaia Ou foi aquela turma Particularmente no PCR E no PCB Lá no Nordeste Que eles seriam reconhecidos Em qualquer circunstância Se estivesse no campo Da cidade Ou na rua O que eles eram O que eles eram O que eles tinham A esquerda organizada Acontece Que essa é uma visão Conceitual Totalmente errada A repressão do campo Ela tinha uma expressão Assim como fez Na primeira fase Enquanto os sindicatos Todo sindicalista Não importa E o Guilherme Que até um da Na inauguração Dos comitês Falando Eu não era Comunista Mas ele era O líder Principalmente A sindical brasileira Entendeu Naquela ocasião Então o que acontece Mas ele virou Subversivo Que é hereto ou não Porque a identidade Da gente Pode ser construída Pela nossa luta Pela nossa consciência Pelas nossas posições Políticas Mas ela pode ser construída Ao inverso Pelo que o inimigo Não se impõe Que você está Em uma luta de classe Uma luta social e política Que você não tem jeito Depois do sumiço Dos meus pais A tão usada Foto de Tchê Ainda tem força Para sugerir Que você